Olá, tudo bom? Agora nós vamos finalizar a parte das figuras planas no estudo de área e perímetro, relacionando as partes da circunferência. Já estudamos e analisamos os triângulos quadriláteros, falamos sobre o pentágono, sobre o hexágono, e agora vamos falar sobre a circunferência. Vamos primeiro começar definindo o que é circunferência e os principais elementos que a compõem. Em alguns aspectos, nós podemos observar que esses termos por hora podem não ser de uma forma direta útil para o estudo de áreas e perímetros, porém, na parte da interpretação e o estudo da trigonometria de uma circunferência serão úteis. Então, primeiro, vamos definir o que é circunferência. Basicamente, é um conjunto de pontos que estão equidistantes, ou seja, estão à mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo nós definimos como centro da circunferência. Então, uma circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos equidistantes, ou seja, com a mesma distância em relação a um ponto fixo. Esse ponto fixo é a nossa ou o nosso centro da circunferência. A partir dela, nós vamos associar a presença de um raio. O raio é a medida do centro da circunferência a qualquer ponto que compõe ou forma esta circunferência. Então, conjunto de pontos equidistantes de um ponto central. A distância do ponto central a qualquer um desses pontos que formam esta circunferência é chamada de raio. Vamos, então, evoluir e conhecer os principais segmentos. Como nós acabamos de observar, o raio é a distância entre qualquer ponto da minha circunferência até o seu ponto central. Aqui eu tenho uma representação cartesiana, ou seja, um plano cartesiano, e através dele a delimitação do raio dessa circunferência. Um Rzinho. Em algumas representações utiliza-se um R maiúsculo. Vai definir de como você está trabalhando. Além do raio, nós temos a capacidade de definir a relação de arco. Arco, através do ponto central, você escolhe dois pontos aleatórios dentro dessa circunferência. Esses pontos, vamos chamar um ponto A e um outro ponto B. O arco é a medida limitada entre esses dois pontos. É ele que vai representar para nós uma capacidade de um ângulo de abertura. Porque quando eu ligo esse ponto através do raio, ao ponto central, os dois, nós criamos um ângulo de abertura. Então, a medida de arco é uma representação importante para a definição de ângulos. E nós vamos estudar com mais afinidade na parte da trigonometria. Então, a corda é um segmento dentro da minha circunferência que vai limitar dois pontos. Porém, ao contrário do arco em que a medida é definida pela representação direta na circunferência, ou seja, na periferia, ligando os pontos da própria circunferência, a corda, ela liga vários pontos, porém, na parte interna da circunferência. Ela não passa na parte da extremidade. Ela liga dentro da circunferência esses dois pontos. Então, a corda para nós vai representar uma orientação, um segmento orientado dentro da circunferência, limitando os pontos A e B. Cuidado para não confundir arco e corda, porque mesmo que eu tenha a mesma relação entre os dois pontos, a maneira de representá-los é distinta. para interpretar e utilizarmos a corda como referência, se eu pegar uma corda em que ela passa obrigatoriamente pelo centro de curvatura, ou seja, pelo centro da minha circunferência, essa será a maior corda possível. Então, novamente, aquele segmento orientado que passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência será definido como a maior corda possível. E para não ficarmos descrevendo sempre dessa maneira, a maior corda, nós vamos defini-la como diâmetro. Se você observar a distância do ponto A ao ponto central, é o meu raio. a distância do ponto central até o ponto B também é o raio. Vamos modificar aqui, deixar tudo o raio. Então, a distância que liga os extremos que delimita a minha corda é a soma dos dois raios. Então, nós podemos dizer que o diâmetro de uma figura, o diâmetro de uma circunferência, é duas vezes o seu raio. Lembrando que o diâmetro corresponde à reta que passa pelo centro dessa circunferência. Através dessa representação, nós temos a tangente. A tangente é uma reta que passa por um único ponto da minha circunferência. Ela vai tocar um único ponto da circunferência, chamado de ponto de tangência ou simplesmente ponto de contato. Então, a tangente é uma reta que toca um único ponto da circunferência. E ela pode ser descrita em qualquer posição. Se você adotar o ponto aqui, por exemplo, nesse ponto, a reta tangente vai cortá-la exatamente nesse ponto. Ou pode cortar nesse ponto, nesse outro. Não tem uma obrigatoriedade. a reta tangente desde que toque um único ponto será considerada uma reta tangente. Além disso, nós vamos agora entrar nos casos específicos que nós estamos trabalhando. E é perímetro e a nossa área de uma circunferência. Como foi dito previamente nas outras aulas, tirando a circunferência, o perímetro era o quê? A soma dos lados que delimitam uma certa região, uma certa superfície. Para o perímetro de uma circunferência, eu não posso somá-las, porque os seus lados não são claros, não são bem definidos. Então, para calcularmos o perímetro de uma circunferência, nós aplicamos esta relação. Um produto duas vezes π, π, no caso, a letra que representa a relação entre arco e a medida de raio vezes o raio desta circunferência. Lembrando que π vale 3,14 e mais uma infinidade de números. Então, o perímetro da circunferência vai ser a relação existente de todos os pontos que delimita este arco. Para delimitar, para completar corretamente uma circunferência, seu perímetro é dado pelo produto de duas vezes π vezes r. Lembrando que π vale 3,14 e mais uma infinidade de valores. Já a área desta circunferência vai depender também destas medidas de raio e de π. Lembrando, π, representação e relação de arco e raio. A área de uma circunferência está associada com o produto de πr ao quadrado. Então, comparado com as outras equações, as representações da circunferência para delimitar e conhecer os valores representativos de perímetro e circunferência possuem equações específicas. E essa especificidade está associada com o seu raio. São conceitos que vão simplesmente complementar a estrutura do perímetro e a área de uma figura plana. Vamos agora fazer alguns exemplos para finalizarmos essa ideia. Vou repetomar anteriormente a caneta no tom laranjado e agora vamos analisar como o perímetro dessa circunferência pode ser interpretado. Para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 120 metros. uma pessoa que dá nove voltas ao redor dessa praça percorre quantos metros? Ele dá um dado que ele quer que use a aproximação de π igual a 3. Vamos então primeiro colocar a expressão do perímetro. Por que o perímetro? Porque eu quero saber o quanto ele vai percorrer não em ângulo central ou não área e sim somente no seu contorno. então o perímetro da circunferência é 2π vezes o raio. Eu sei o valor do π mas eu não sei o raio. Ele deu o diâmetro o diâmetro vale 120 metros. Então se o diâmetro é igual a 120 metros lembrando que diâmetro vamos utilizar a notação aqui diâmetro igual a 2 vezes o raio vamos calcular o raio. 120 2R passo 2 dividindo então o raio 120 dividido por 2 raio vale 60 metros. Calculei o raio então agora eu vou calcular o perímetro. 2 ele pede para usar π igual a 3 e o raio 60 multiplicando 2 vezes 3 6 6 vezes 60 360 metros porém essa dimensão é para uma volta só que ele dá na totalidade 9 voltas então agora eu pego o valor de uma volta e multiplico por 9 então o perímetro total será 9 vezes o perímetro de uma volta 9 vezes o perímetro de uma volta então o perímetro total 9 vezes 360 igual vai dar em metros 0 54 vai 5 27 3 2 32 3.240 metros alternativa B então observe utilizei os dois conceitos básicos de uma circunferência o perímetro e a ideia do seu diâmetro temos que só ficar atentos a como essas equações vão ser úteis para nós às vezes ele dá muita informação e você não precisa utilizar todas ao mesmo tempo tem que simplesmente saber quais são as melhores ocasiões para aplicá-las mais um se o raio de uma circunferência tiver um acréscimo de 50% então o acréscimo percentual em seu comprimento será igual a quanto vamos observar a relação dos raios e as formas o comprimento que ele fala aqui da circunferência é o seu perímetro então o perímetro inicial da circunferência eu vou chamar de perímetro 1 será igual a 2 pi E ok aí ele fala que o raio dessa circunferência aumentou 50% então se o raio inicial é R ele ganhou mais 50% então ganhou mais 0,5 R então o raio 2 que eu vou chamar assim é a soma desses dois fatores que vai dar 1,5 R1 então o raio da segunda situação da segunda circunferência aumentou e agora vale 1,5 então eu vou montar agora o perímetro da segunda circunferência 2 pi R2 só que R2 vale 1,5 R1 então P2 será 2 pi 1,5 de R1 fazer a multiplicação do que é possível eu vejo que o perímetro 2 é igual a 3 pi R1 3 pi vezes R1 então vamos ver quantas vezes ele aumentou basta eu fazer o que vamos fazer uma preciso fazer uma regra de 3 é só observarmos a diferença o P2 eu vou colocar aqui do lado perímetro 2 comparando é 3 pi vezes o raio que é o raio 1 tudo que aumentou quanto que ele aumentou qual que é a diferença entre os dois a diferença entre os perímetros ou seja a diferença entre o perímetro 1 e o perímetro 2 vou colocar assim P2 menos P1 é igual a pi vezes R1 não é metade se eu pensar bem olha só pi R1 não é metade do total então vamos só fazer uma regra de 3 aqui para facilitar nossa vida 2 pi R1 equivale a 100% pi R1 tem que valer igual a x esses dois termos aqui são iguais eu corto então fica 2x igual a 100 então x é igual a 50% então na pergunta que ele nos faz qual é o acréscimo percentual no comprimento o aumento será igual ao aumento do raio que é 50% por que perímetro e raio são grandezas diretamente proporcionais se um aumenta o outro obrigatoriamente vai aumentar e na mesma proporção vamos fazer mais um uma empresa possui em sua sala de reunião uma mesa de vidro redonda e possui lugar para 10 pessoas sabendo-se que cada pessoa ocupa um espaço de 50 cm o diâmetro que essa mesa possui vale quanto então primeiro vamos observar o perímetro total corresponde a todo o espaço ocupado pelas 10 pessoas então se cada pessoa ocupa 50 cm 10 pessoas vão ocupar 10 vezes 50 então o perímetro total ela vai ocupar é de 500 cm esse é o valor do perímetro então agora vamos aplicar a equação específica dela o comprimento total é 2π vezes o raio porém vamos lembrar como o diâmetro é igual a 2 vezes o raio eu posso substituir esta relação na equação do perímetro então substituindo o diâmetro ficará perímetro igual a π vezes o diâmetro o comprimento que é o perímetro 500 cm π vezes o diâmetro passo o valor de π dividido então o diâmetro desta circunferência 500 dividido por π cm unidade de medida que estamos trabalhando é cm então alternativa A então são representações são formas que nós temos de indicar como trabalhar com circunferências vamos fazer mais um para finalizar um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio se o terreno tivesse 12 metros de raio quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno então primeiro 6 metros de raio e depois 12 metros eu tenho que primeiro calcular a área que ele vai ter em cada um desse segmento então 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros ele vai percorrer a área ele vai limpar todo o terreno não ao redor dele então vamos aqui área 1 π r ao quadrado π ele não dá nenhum valor então vamos manter o raio é 6 metros então 6 ao quadrado área 1 π vezes 36 só reorganizando 36π metros quadrados agora área 2 o novo raio é 12 então área 2 igual π r r2 quadrado aqui o raio 1 área 2 π 12 ao quadrado 144 π metro quadrado agora nós vamos fazer uma regra de 3 simples porque ele fala que se 6 metros de raio ele gasta 3 horas eu aumentando o raio aumentando a área tem que aumentar o tempo então eu sei que para 36π metro quadrado ele gasta 3 horas e para 144 quanto tempo ele vai gastar? vamos ter que fazer o cálculo então eu vou multiplicar em cruz ficará o π que existe nos dois eu já vou cortar para facilitar a nossa vida 36x igual a 144 vezes 3 vou passar o 36 para lá para facilitar aqui 144 vezes 3 dividido por 36 por que eu fiz isso antes de multiplicar? porque agora eu posso simplificar 36 por 3 fica 144 dividido por 12 então x vai ser igual 144 por 12 12 horas então o tempo que ele vai demorar agora será 12 horas para limpar todo o terreno então vocês observam que além de utilizar os conceitos de área e perímetro que é próprio do assunto que nós estamos observando relação de grandezas relação com outras figuras geométricas são fundamentais para o trabalho não posso deixar de trabalhar com elas e lembrar desses princípios mais um um para-raios instalado em um determinado prédio protege uma área circular de 20 metros no solo o valor total da área do solo em metros quadrados protegida por esse para-raios vale quanto? aqui eu preciso simplesmente calcular a área que vai ser limitada por esse para-raios então a área de uma circunferência pi r ao quadrado área ele usa o termo pi como 3.14 e o raio 20 metros elevando 20 ao quadrado 3.14 vezes 400 eu vou cortar esses dois zeros com essa vírgula e fazer a multiplicação 3.14 vezes 4 16 vai 1 5 4 12 1256 metros quadrados cadê? aqui a nossa resposta item A então observem que as equações são complicadas basta ficarmos atentos às informações e aos dados que eles nos fornecem fiquem atentos a todas essas informações procure acrescentar retirar fazer anotações específicas e saber quais equações e quais termos podem ser associados tenham um bom dia façam bons estudos até a próxima tchau tchau tchau